Jornal da Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 16 de julho de 2021, hoje também é sexta-feira. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá através do YouTube, através do Facebook, através do site tvitajubá.com.br e também através do aplicativo TV Itajubá. Vamos aos destaques da edição de hoje. Itajubá receberá 5 milhões de reais de recursos da Vale por crime em Brumadinho e o Ministério da Saúde amplia vacinação contra a gripe. Vacinômetro Covid-19, nós iremos divulgar os números para vocês e também o Boletim Diário Coronavírus relacionado à nossa cidade. Corpo de Bombeiros combate pelo menos sete focos de incêndio em Guaxupé e a Prefeitura de Andradas flexibiliza atividades e autoriza a prática de esportes coletivos. E o Sul de Minas avança para a Onda Amarela do Minas Consciente. E também teremos no final os comentários de Caruso sobre as loterias. Esse é o Jornal de Itajubá, que está começando agora. E vamos iniciar com as notícias aqui do Sul de Minas... Não, corto. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. E a cidade de Itajubá receberá 5 milhões de reais de verbas indenizatórias que deverão ser pagas pela mineradora Vale ao governo de Minas Gerais. O dinheiro faz parte da indenização contra o desastre do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019. Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais votaram, na noite desta quarta-feira, dia 14, em segundo turno, o projeto que determina a liberação de recursos para todos os municípios do Estado. A distribuição do dinheiro será proporcional ao número de habitantes de cada município. Cidades abaixo de 5 mil habitantes poderão receber 750 mil reais. Em cidades entre 50 e 100 mil habitantes, como Itajubá, a verba será de 5 milhões de reais. As cidades receberão os recursos em três parcelas, uma de 40% até o dia 31 de agosto, a outra de 30% até o dia 31 de janeiro do ano que vem, e o restante também de 30% até o dia 1º de julho de 2022. E foi ampliado a vacinação contra a gripe em Itajubá. Detalhes você confere agora na reportagem de Aline Cristina. Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Mais uma vez, estamos aqui ao vivo no centro da cidade de Itajubá para dar uma boa notícia para os nossos webespectadores. Que o Ministério da Saúde ampliou para toda a população a vacinação contra a gripe. Com a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Itajubá, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, ampliou a imunização para toda a população do município acima de seis meses de idade. Antes, a campanha estava direcionada apenas para as pessoas dos grupos prioritários, aquelas mais propensas a desenvolver a doença de forma mais grave. A ampliação ocorre devido à baixa adesão do público-alvo em todo o país. Com isso, a população em geral está autorizada a procurar o ponto de vacinação mais próximo nos horários definidos exclusivamente para esta ação. É importante estar atento, pois alguns pontos sofrem alterações do horário e local de uma fase para outra da campanha. Atenção, não haverá aplicação da vacina contra a gripe no Tigrão e na Varginha e também na Escola Municipal São Júlio da Estadeu nos dias em que houver vacinação contra a Covid nesses locais. Nessa situação, a população deve procurar outro ponto de vacinação próximo. Diretamente aqui do centro de Itajubá, Aline Cristina, para o programa TV Itajubá News. E agora vamos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 aqui da nossa cidade. Então, pessoas vacinadas até então são 46.556. Total de doses recebidas pelo município são 63.506. Primeiras doses aplicadas são 46.506. Segundas doses aplicadas são 13.523. E agora vamos divulgar os números do boletim diário Coronavírus referente à nossa cidade aqui de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 392. Casos em tratamento são 67. Casos curados, 8.821. E total de casos até agora, 9.280. E a Secretaria da Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Corpo de Bombeiros combate pelo menos sete focos de incêndio em Baixo Pé. E a Prefeitura de Andradas flexibiliza atividades e autoriza a prática de esportes coletivos. Sul de Minas avança para a onda amarela do Minas Consciente. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Olá, eu sou Celiano Silveira, técnico em enfermagem e já atuei em instituições e nas comunidades. Também sou instrumentador cirúrgico e atuei com políticas públicas em saúde. E hoje eu realizo o atendimento sistêmico. No trabalho, na família e com os amigos. Todos esses círculos passam por você. E como se relacionar com eles é fundamental. Saber lidar com essas situações do nosso dia a dia melhora a nossa qualidade de vida e também obtenha os resultados que você espera. Você quer descobrir como o atendimento sistêmico pode colaborar na sua vida? Entre em contato conosco e descubra como eu posso te ajudar. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora nós vamos noticiar sobre o sul de Minas. E pelo menos sete incêndios foram registrados nesta quinta-feira, dia 15, em Guaxupé. As chamas atingiram vegetações e também em uma residência da cidade. A partir das 13h, seis focos de incêndio queimaram cerca de 5 hectares de vegetação nos bairros Alto da Colina, Jardim Rosana, Jardim Ouro Verde e nas margens da BR-491. Os militares informaram que utilizaram 32 mil litros de água para apagar as chamas. Há suspeita de que todos eles tenham sido criminosos. Já no período da noite, por volta das 23h, uma pessoa que passava pela Avenida Felipe Elias Zeytune ligou para os bombeiros e informou que uma casa abandonada estava pegando fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, as chamas consumiam parte da estrutura de uma varanda que servia como garagem. Para controlar o fogo, os militares utilizaram cerca de 2.500 litros de água. Parte do telhado da garagem desabou. Não houve feridos e também não houve comprometimento da estrutura do imóvel. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros ainda informou que, além do prejuízo ambiental, as queimadas trazem danos para a população, como problemas de saúde e até atraso no atendimento de ocorrências. E a Prefeitura de Andradas publicou um novo decreto nesta quarta-feira, dia 14, de flexibilizando algumas atividades no município. Entre as medidas autorizadas está a prática de esportes coletivos como o futebol amador. Segundo o novo decreto, a locação de quadras e campos para a prática de esportes coletivos como o futebol amador está autorizada de segunda a sexta-feira, das 8 até as 22 horas. E aos sábados e domingos, das 8 até as 19 horas. O decreto estabelece ainda algumas regras a serem observadas durante a prática de atividades esportivas coletivas, entre elas o uso de máscaras durante toda a permanência no local, inclusive no banco de reservas, podendo ser retiradas somente no momento que estiverem julgando. Não será permitido a presença de acompanhantes nem de torcida nos espaços. Os organizadores das atividades deverão fornecer álcool em gel para uso constante dos participantes e também água e sabão nos vestiários, banheiros e sabão social. Os vestiários poderão ser ocupados com até 30% da capacidade e deverá ser medida a temperatura no momento em que os participantes chegarem ao local para a prática esportiva. O decreto permite ainda o funcionamento de clubes sociais para a prática de esportes individuais e coletivos, desde que sejam observadas as regras estabelecidas. Piscinas, áreas para churrasco e parquinhos não poderão ser utilizados. A realização de eventos familiares como aniversários e casamentos também está permitida, com a presença máxima de 30 pessoas, devendo seguir todos os protocolos de segurança, como distanciamento, uso de máscara e disponibilização de álcool em gel. Pista de dança não foram liberadas. De acordo com o decreto, a flexibilização considerou a melhora nos números epidemiológicos relacionados à Covid-19. Após avaliar o cenário atual da pandemia, o Comitê de Crise apontou que as medidas mais rígidas estabelecidas das últimas semanas e o avanço da vacinação surtiram efeito, com uma leve queda no número de casos no município. Segundo o Comitê, as medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas pela população. Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura no dia 14 de julho, Andradas tem 3.870 casos confirmados e 118 óbitos. E o sul de Minas avançou para a onda amarela do Minas Consciente. A decisão do governo de Minas foi divulgada na tarde desta quinta-feira, dia 15. A nova fase permite flexibilizações para a realização de eventos. A região teve aumento de casos de Covid-19 na última semana, mas manteve a queda no número de mortes em decorrência da doença. Além do sul de Minas, a região norte também avançou para a onda amarela. Com isso, Minas Gerais tem 12 dias e 15 localidades estão atualmente nas ondas mais flexíveis do plano. As mudanças entram em vigor a partir de sábado, ou seja, a partir de amanhã, dia 17 de julho, conforme o executivo estadual. De acordo com o governo de Minas, a mudança foi possível, pois a taxa de incidência, que mede a circulação do vírus na sociedade, caiu 23% nos últimos 14 dias. Já a confirmação de síndrome respiratória aguda grave provocada por Covid, conforme o executivo estadual, chegou a 58% na última semana, o menor número desde janeiro. O governo de Minas também destacou que a positividade indicador que mede o número de pessoas com sintomas gripais que testam positivo para a Covid-19 saiu do patamar de 30% a 49% para menos de 30%, variando entre 26% e 28% nas últimas semanas. Bachelet destacou que as mudanças foram possíveis também devido ao progresso da vacinação em Minas Gerais e, com isso, o Comitê Extraordinário revisou o protocolo do Minas Consciente e criou regras para a realização de grandes eventos. As principais alterações se referem ao distanciamento e à capacidade máxima de lotação dos espaços e atingem especialmente os setores mais afetados pelas restrições da pandemia, como eventos e turismo. As mudanças passam a valer a partir do dia 15 de agosto. Ficaram decididas as flexibilizações do distanciamento padrão para 1,5m, o aumento nas lotações máximas de espaços conforme a onda do Minas Consciente e regras específicas para a viabilização de grandes eventos de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por um tempo pré-determinado. Na onda amarela, os eventos são permitidos com lotação máxima de 300 pessoas ou 30% da capacidade em ambientes fechados, 600 pessoas ou 50% da capacidade em ambientes ao ar livre. Duração máxima de 6 horas, horário permitido das 7 até as 23 horas. Entrada do evento, aferição de temperatura, controle do fluxo de acesso e acesso com hora marcada. Distanciamento de 1,5m a ser aplicado em filas entre cadeiras e assentos e também no cálculo da capacidade. Apresentação de documento de imunização presumida, cartão de vacinação que comprove imunização completa superior ou igual a 15 dias. Ou PCR ou laudo médico com positividade para Covid-19 entre 15 e 90 dias. E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias e os comentários feitos por Luiz Caruso e também os dados econômicos de hoje, mas a previsão do tempo. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Batata Suprema Muito mais qualidade no seu dia a dia, desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes, para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante. 35-3662-1354 ou WhatsApp. 35-99203-0659 Visite nosso site. BatataSuprema.com.br Batata Suprema, nos melhores supermercados. Transferência de propriedade, regularização dos documentos veicular, consulta de débitos, renovação e transferência de CNH, pagamentos de débitos, recursos e multas. Não perca seu tempo. Vá direto a Meire Despachante. Aqui você encontra atendimento qualificado, agilidade e praticidade. Seu tempo é precioso para nós. Deixe tudo com a gente. Meire Despachante. Matriz. Rua Doutor Américo de Oliveira. 655. No centro. Fone 3622-2698. Filial. Rua Doutor Luiz Renó. 550, bairro Avenida. Fone 3623-1104. Conforto, requinte, beleza, praticidade. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Eletrolar, uma das maiores lojas de móveis da região. Móveis de alta qualidade, com design exclusivo. Eletrolar. Móveis em até 12 vezes. E aquele atendimento que você merece. Rua Jorge Braga, 176, bairro Avenida. Telefone 3623-6647. Eletrolar. Onde é mais fácil você comprar. Com três lojas em Itajubá. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica, né? Chamar o Caruso para comentar sobre as loterias. Fala aí, Caruso. As informações com o Caruso das loterias de hoje. Loto Fácil. Ontem nós tivemos um ganhador. Um milhão e meio hoje. Timania. Paga 700 mil reais. A dupla cena da Páscoa vai ser dia 17. Agora, essa semana, mais de 30 milhões de reais. Dia de sorte, 200 mil. Loto Maria, 1 milhão e 300 mil reais. Essas são as loterias que carregam o dia 13 de abril. Nós vamos falar nas loterias de ontem. Começando pela Loto Fácil. O custo, 2.204. Depois, a surpreendente Quina, com três dezenas na mesma linha. Loto Fácil, 2.204. Um ganhador da Bahia, 1.501.232,17. 14 pontos, 1.842,94. Final zero, já tem quase um milhão de reais. Dezenas, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. O que está acontecendo de costume? Linha cheia. Sempre tem uma linha cheia na Loto Fácil. 0.6 e 0.9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23 e 24. O Super 7. Essa loteria, sucesso total. Concurso 78. 9, 2, 3, 6, 7, 7, 4. Coluna por coluna, acumulada em R$ 5.800.000,00. Seis acertos, 21.514,85. E cinco acertos, 991,46. Valorize sua loja, anuncie aqui, na TV Itajubá. E nós agradecemos demais a sua preferência. Quina 5.538, 33, 36, 37, 47, 69. Um resultado esquisito e difícil. R$ 8,5 milhões hoje. A quadra pagou R$ 9.845,32. O terno R$ 151,18. O Duque, R$ 3,41. Esses são os dados completos. Você anotou pela TV Itajubá. Sucesso total no sul de Minas. Continue sintonizado. Boa tarde, cidade. E agora vamos aos dados econômicos de hoje. O dólar iniciou essa manhã com queda de 0,27% e foi cotado a R$ 5,10. E o euro iniciou essa manhã com queda também de 0,46% e foi cotado a R$ 6,01. E agora vamos à previsão do tempo. Então amanhã aqui em Itajubá deve amanhecer de sol, com algumas nuvens e não deve chover amanhã. As temperaturas variam com mínima de 11 graus e a máxima prevista para amanhã é 27 graus. Neste momento, aqui em Itajubá faz 15 graus e a umidade relativa está marcando 82%. E agora vamos ver como amanheceu o tempo. Hoje é aqui em Itajubá. Vamos acompanhar. Olá, bom dia aos espectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 16 de julho de 2021. Estamos conferindo a temperatura. 11 graus nesta manhã. Estamos em torno das 8 da manhã desta sexta-feira aqui em Itajubá. E assim amanheceu o tempo hoje. Tempo bom. Sol radiante. Você vê aí imagens parciais da cidade de Itajubá. Vamos focar lá no centro da cidade. Está aí. No fundo você vê a igreja matriz de Nossa Senhora da Soledade, onde tudo começou há 202 anos atrás, a cidade de Itajubá. Ela foi fundada pelo padre Lourenço da Costa. E está aí imagens da serra, da pedra aguda. E o tempo continua bom desse outro lado da cidade também. É isso aí, óbvio, espectadores. Muito obrigado pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal da Itajubá. Esse jornal que você assiste através do YouTube. Nosso canal é TV Itajubá no YouTube. Você assiste através do Facebook e através do site tvintajubá.com.br e também através do aplicativo. A TV Itajubá já completou 11 anos. Já vamos para 12 anos, né? Em outubro nós faremos aniversário. 12 anos de funcionamento. Nestes 12 anos já contraímos mais de 8 milhões de visualizações. Olha só. Você também, que é empresário, também pode ter milhões de visualizações em associando a sua marca aqui à TV Itajubá. Ligue para nós. Olha os telefones aí. 3-6-2-1-4-6-0-0 ou 9-9-9-8-6-1-4-4-4-4. Esse último também é o WhatsApp. Você pode também ter milhões de visualizações se nós fizermos um comercial muito adequado para você, para você vender o seu produto. Principalmente nessa época de pandemia, que todo mundo está ali no celular, está pegando os... Tudo que a pessoa vai procurar hoje em dia, procura aqui, no celular. E nós nascemos dentro do celular. Nós estamos dentro do celular. Facebook, YouTube, site, tudo mais, né? Aplicativo. Então é isso. A TV Itajubá pode te ajudar muito a vender muito mais nessa época que os empresários estão passando por essa crise provocada pela pandemia, né? Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência. E aí lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Pega no meu também. Pega no celular de todo mundo, né, pessoal? Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem.